Os olhos tristes da fita rodando no gravador Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo? Cá em cima desse andor Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Viemos suplicar Pra virgem imaculada Os enfermos Temos vir e curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar Pra carregar a nossa cruz Mãe de Deus Em voo rasante Pelos tetos humanos Pássaro mãe com pegadas no ar Canto sempre Canto sempre aninar Canto sempre aninar Estou dentro Estou dentro da casca Estou dentro da casca Estou dentro da casca Como filhote nu Coração afoito Boca sedenta Pelo teu leite Que é mel sagrado Que é seiva benda Rompe essa porta Quero olhar teus olhos Quero agarrar tuas asas Para planar pela estrada Que me devolve a viagem Que me devolve a casa Tua morada Vem lá Benedicta tui Lulielibus Ed benedictus Ed benedictus Ed benedictus Fruntos mentris Vem, tristui, Jesus, Ave Maria. Vem, tristui, Jesus.